Música Então, sessão de hoje, sessão 16 do nosso Ashwini, sessão Viaja Andorna, 4x4 E o objetivo é uma simples frase Tudo que você tem não é seu, não é seu Só é seu, aquilo que você dá O Ayurveda também não é seu No mundo moderno, tem muito do tipo assim Ah, mas isso daqui é o meu curso, etc e tal E essa informação é do meu direito de propriedade intelectual, etc Pelo menos dentro do Ayurveda, existe uma tradição forte De que não foi o Tcharaka que inventou o Ayurveda Não foi o Sushruta que inventou o Ayurveda Não foi o Vagbata que inventou o Ayurveda Nenhum desses Maharishas, nenhum desses grandes sábios Eles foram proprietários do conhecimento que eles expuseram O Ayurveda, ele originalmente, ele é, digamos assim, manifestado A partir de um lugar de meditação e etc Mas, que é a história lá do Brahma, etc Agora o verso não veio Vou voltar aí na minha cabeça daqui a pouco Mas, o ponto central é que em um determinado momento O Ayurveda foi perdido pelas pessoas O que tinha sido ensinado E eles foram para a montanha para ficar meditando Para receber o Ayurveda de novo Por um seguinte propósito As pessoas estavam morrendo cedo E elas não estavam tendo tempo para se desenvolver espiritualmente Então, qual é a, digamos assim, autorização divina do Ayurveda a existir na Terra? As pessoas terem uma qualidade de vida E uma longevidade suficiente Para poderem se desenvolver espiritualmente Então, o Ayurveda, ele não é uma medicina Para curar necessariamente a sua dor de dente Ou a sua dor de estômago Ou o teu agravamento de Vata Pitikaf O Ayurveda, ele vem da necessidade Humana de desenvolvimento espiritual Porque é só o ser humano Que tem a coluna ereta o suficiente Para ser um fio Terra De conexão entre um plano mais estelar E um plano mais denso Mais material Não estou te dizendo que não existam ETs E que o ser humano é o único Que existe em todas as galáxias Mas, do ponto de vista védico Você pode chamar os devas de ETs também Não tem problema Porque eles também não habitam essa Terra No sentido mais denso da coisa O objetivo de a gente estudar Não a descendência Mas o download do Ayurveda É a gente ter a perspectiva De que o Ayurveda não é nosso E tudo que a gente tem de Ayurveda E que a gente pode compartilhar Para que os outros seres estejam mais saudáveis É de acordo com a tradição ancestral do Ayurveda Ah, meu vata hoje não está muito bom Para hoje, louca Os encerramentos do Ayurveda Eles são necessários para todas as pessoas Que buscam um desenvolvimento espiritual Então, a decência O download do Ayurveda Vem de um nível Onde nem o, digamos assim O criador da coisa O Brahma ali Aquele que é responsável por trazer do nada Em alguma coisa O cara que falou Fiat Lux Que seja Nem ele é dono do Ayurveda Então, essa frase é muito importante Nem o cara que criou o universo Dentro dessa cultura Que é responsável, digamos assim Por lançar a pera fundamental de tudo Nem ele está antes do Ayurveda O Ayurveda é uma coisa Que está no registro acássico Para usar essa terminologia Que quando o universo é dissolvido E é refeito E é dissolvido e refeito Por Big Bang e Big Crush O Ayurveda é um sistema Que o reset do sistema não influencia Ele está lá na programação base Da operação daquele sistema Então, quando uma pessoa compra um computador E não tem nenhum sistema operacional instalado Ainda tem alguma coisa Que permite alguns comandos serem dados Esse mainframe ali Esse aparato que nunca é deletado Do processo da consciência O Ayurveda, não só o Ayurveda Está ali Os Vedas também estão ali Então, a ideia da cultura védica É que ninguém deveria se assenhorar Do conhecimento do Ayurveda Com fins Ninguém nunca deveria se assenhorar Mas principalmente com fins De fazer com que aquilo dali Seja em benefício próprio Em vez de ser em benefício de outras pessoas Quando a gente estuda a Ayurveda Primeiro a gente precisa Lembrar do download do Ayurveda ancestral Para a gente ter reverência De todos os sábios Reverência a todos os sábios Que fizeram uma purificação Uma tapácia Para se tornarem merecedores Anota aí A Ayurveda é mérito Se uma pessoa Ela encontra a Ayurveda Na vida dela E ela dá importância É por mérito espiritual Que aquela pessoa tem Não importa se ela está Cozinhando numa cozinha de um astro Não importa se ela está Passando na rua E uma pessoa Fala com ela Da farmácia Ou qualquer coisa assim A ideia da egrégora Do Ayurveda Que está ali no Brahma O Brahma escutou Brahma A ciência da Como manter a longevidade E a qualidade de vida Depois do processo de criação Ser começado O cara que reinou A criação Ele foi transmitido Isso no sentido de que Não basta só você Conhecer o Ayurveda Você precisa também Em algum grau Seguir o Ayurveda Que é todo o nosso desafio Aqui no módulo 1 do Ashin Que é você governar A tua vida Em prol Daquela Sabedoria Porque senão Você escuta só E você ter a aula Sobre o Ayurveda Não vai fazer A sua qualidade de vida Melhorar Você precisa governar A sua vida Direcionar a tua vida Importar a tua vida No sentido de que A longevidade Seja mais importante Do que a festa De sábado à noite Da lua cheia Então depois de você Receber a Digamos assim A honra Por ter o mérito De acessar a informação De que o Ayurveda existe E você Começar a Encarar a tua vida De uma maneira Um pouco mais Ayurvédica O Ashin aqui Tem o sentido De você Começar a Receber alguns segredos Os médicos Celestiais Como os Ashin São traduzidos E que também É o nome do nosso curso São seres Que fazem milagres E esses milagres Seja lá Tirar o nariz Da testa E reconstruir Restituir A visão A audição Tem muitas coisas Que os Ashin Fazem milagres Vem da ideia De que você Se torna mais Observador Da natureza E essa capacidade De observação Da natureza Te traz Alguns Algumas revelações Da propriedade Das plantas Do como fazer Aquele procedimento Na hora X Etc Você se torna O que em português A gente chama de canal Você recebe A graça divina Em prol De outros seres Sahasraksham É aquele Que tem Cem olhos Ou milhares De olhos Que seja Então depois De você Escutar sobre O Ayurveda Enquanto Brahma Depois de você Enquanto Pradyapati Governar Tua vida Em prol De uma Longevidade Depois de você Começar A ter Digamos Qualificação Para receber Algumas informações Vamos chamar assim Secretas Chega a hora Onde tudo Que você enxerga É Ayurveda Não importa Se você está Tomando um sorvete Ou não importa Se você está Fazendo óleo Medicado Que seja Cada Cada Quina Da existência Ela é um ponto De observação Válida Não tem nada Que a sua mente Não olha Falando Interessante Aquele pássaro Passou ali Voando Agora Eu não tinha visto Ele passando Voando Nas outras aulas Será que isso Significa que o verão Já não está mais Sendo tão forte Será que A mudança Da temperatura Das massas De ar Já está fazendo Uma diferença Na altura Que essas aves Estão voando Porque se estava Muito quente O ar quente Chegava Numa altura maior Agora talvez O ar não esteja Ficando tão quente Ou já esteja Conseguindo ver Eles com mais facilidade É esse grau De piração Na patatinha Ayurvédica Que é o Sahasra Que chama Qualquer coisa Se seu gato Passou ali atrás E etc E há muito tempo E ele já não estava Mais ativo Nesse horário E você vê que A vida está mudando De velocidade De comportamento Porque o calor está mudando É esse tipo de Não exatamente detetive Mas entusiasta Ayurvédico Você olha E cada poro Se eu falar Ayurveda No sentido de que A luminosidade Pode te ensinar Coisas A forma como A planta Ela está Reagindo A diferença De temperatura E esse olhar Muito refinado É o Indra No sentido de que O Indra Enquanto o Sahasrakshan É um cara Que tem conexão Em todos os pontos Não tem nenhum lugar Que não tem cobertura Ele é total GPS Aí chegou A atria E etc Que é A dimensão Da vida Nesse planeta E a dimensão Da vida Nesse planeta No Ayurveda Significa E essa parte É muito importante Ressunir os tambores Que O Ayurveda Me deve ser O máximo possível Compartilhado Com todas as pessoas E todos os seres Que reverenciam O Ayurveda 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 Darmarta Socaçada Ayurveda Padeche Aí essa palavra É importante Videya Paramadara Não é que você Não deve Falar de Ayurveda Para todo mundo Mas você só deve Entregar Pérolas Às pessoas Que não vão Cuspir ela Na tua cara Então Não adianta Você querer Converter O teu pai A tua mãe O teu filho O teu vizinho Se ele está Cuspindo Ayurveda Na tua cara Aprender Quem são As pessoas Pode ser O teu porteiro Não importa Quem são As pessoas Que estão Olhando A sua experiência De vida E estão Valorizando Ela Estão falando Nossa Isso que você Está fazendo Isso que você Está conhecendo Parece legal Como é que eu faço Para saber um pouco Mais disso É dever De todas as pessoas Que encontram Pessoas genuinamente Interessadas No Ayurveda Falar Olha Vai por aqui Eu fiz isso daqui Eu acho que é mais Por aqui Etc E tal Isso daqui Se você Precisar de alguma ajuda Em algum momento Me avisa Se eu puder Eu ajudo da forma Como for O Ayurveda Ele deve vir Dentro Imbuído De um sentimento De fraternidade Não no sentido De que todos nós Somos irmãos E devemos Não tratar Que nem irmãos Mas que todos nós Que somos irmãos Ayurvedicos Precisamos Precisamos Nos sentir Imbuídos Como um serviço De reverberação Desse Ayurveda Porque na prática Quanto mais A gente vive A nossa vida Ayurvedica Mais a gente Vai Impactar Tanto para O que as pessoas Gostam Quanto o que as pessoas Não gostam Ah, eu não vou sair Agora a comer pizza Porque senão Isso eu não vou Acordar cedo amanhã Paciência Algumas pessoas Vão gostar Outras não Mas O ponto é A gente Na medida em que Outras pessoas Vão naturalmente Genuinamente Se interessando Pelo nosso Ayurveda A gente se torna um Mune Para essas pessoas A gente se torna Uma referência Uma pessoa com sabedoria E dentro desse lugar O dever do Mune O dever do Rich O dever do Sábio O dever do praticante De Ayurveda Genuíno É saber que a gente Tem um compromisso Divino Com esse conhecimento Que a gente recebeu Porque a gente Só recebeu Esse conhecimento Porque o divino Olhou e falou Esse daqui Provavelmente Vai entender Que esse conhecimento Não é dele E vai Na hora que precisarem Desse conhecimento Ele vai perceber Que esse conhecimento Precisa ser passado Para a frente Porque A gente se Como é que é o nome disso Embebedar A gente se Envaidecer Com o conhecimento Ayurvedico É muito triste O Ayurveda Ele é Uma dádiva divina E a gente deve No melhor que a gente pode Que a gente tem Digamos assim Desenvolvimento pessoal Para isso Espiritual A gente deve sempre Lembrar Quando estiver cantando Mantra de Dambantara Ou qualquer mantra que seja A gente está aqui Um Para melhorar A nossa qualidade da vida E dois Para ajudar Outras pessoas De alguma forma Que estão buscando isso Terem também O direito De acessar Esse conhecimento Hães quite Música 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 Música